Ela é rainha da favela, para o baile quando ela passa Seu bundão me hipnotizou, seu rebolado merece palma Passa deixando seu cheiro marcante de bacana Mora na leste ou na sul, mas não se encontra por aí Tô perdido nas suas curvas, fez meu coração parar Doutora vai resolver o caso da nossa vida Advocacia é formada, julgou no crime do amor Mostra toda tua trama na cama, bandida ela corre o risco Passa uma noite comigo sabendo que pode se apaixonar Me liga toda manhã pra ouvir minha voz, é tudo no sigilo Tira uma brincadeira, virou verdadeira, então deixa rolar Ela é rainha da favela, para o baile quando ela passa Seu bundão me hipnotizou, seu rebolado merece palma Mostra toda tua trama na cama, bandida ela corre o risco Passa uma noite comigo sabendo que pode se apaixonar Me liga toda manhã pra ouvir minha voz, é tudo no sigilo Quero uma brincadeira, virou verdadeira, então deixa rolar Ela é rainha da favela, para o baile quando ela passa Seu bundão me hipnotizou, seu rebolado merece palma É o doce, então pega a visão